Olá, meu nome é Eunice Rodrigues, seja em todos bem vindos ao canal No vídeo de hoje eu trago-vos uma receitinha de azinha de farro frito Muito fácil de fazer, fica crocante, muito delicioso Mas antes de irmos no vídeo de hoje, já gostaste deste conteúdo Eu quero te convidar, inscreva-se no canal, deixa ali o seu gostei Comenta ali em baixo o que você achou deste conteúdo Partilha este conteúdo, este vídeo com os seus amigos e familiares Deixa sugestões de vídeo, tá bom? Porque tudo isso é extremamente importante para o desenvolvimento do canal Que o YouTube vai pegar neste conteúdo e mandar para muito mais pessoas, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo de hoje Para fazermos esta receita, vamos precisar dos seguintes ingredientes Nesta tigela eu tenho aqui 1kg de azinha, já está limpa 1kg de azinha Tenho aqui meio limão Tenho aqui pimenta em pó preto Tenho aqui paprika, uma colher de paprika Dois ovos Dois ovos Aqui eu já tenho sal com alho pisado Tenho aqui azeite Mostarda E seis colheres de farinha de trigo Então eu começo por envolver tudo Aqui, né? Começo por envolver tudo Agora aqui eu vou colocar a paprika também O sal Vamos estar, né? O azeite Duas colheres de azeite Agora com as mãos já higienizadas, né? Vou só envolver tudo Muito bem Para Observer o sabor todo Vamos Ah pessoal, olha Eu esquecendo de vos mostrar O limão Vou agora colocar o limão Agora sim Agora vamos envolver tudo Vamos ter que carregar bem Para envolver o tempero Quem não quer ir a fazer isso Pode calçar umas luvas Ou então com a ajuda de uma espátula Mas eu não vejo problema Eu gosto mesmo de colocar a mão A mão na massa Então Deixar ela assim Fica assim Bem pessoal Envolvou tudo muito bem Fomos já nos disse Agora eu vou tirar Esses dois ingredientes Ficando aqui É Aqui eu tenho Quatro colheres de farinha de trigo Eu vou colocar assim Os poucos E agora Tenho aqui Esses dois lovos Também E eu vou bater Antes de provar Essa receita É espetacular Espetacular mesmo Recomendo Só para não pagar de vocês Pronto Mas assim Nesse ponto Eu vou Despejar aqui Agora Volto novamente Não é E Envolvo Tudo Muito bem Se não te sente Desconfortável De envolver Assim Com as mãos Pode muito bem Usar umas luvas E fazer isto Mas fica Uma receita Muito delicioso E muito Gostosa Então Aqui a nossa receita Ela fica assim Nosso frango Eu vou deixar ela aqui Por 15 minutos Está bom Ela vai ficar aqui Marinada Por 15 minutos Bem pessoal Depois de 15 minutos Já passados Voltamos aqui Com o passo O seguinte Aqui eu tenho Seis colheres De farinha de trigo Sem o fermento É o normal Tá bom Vou colocar aqui Também Um bocadinho De sal fino Eu vou colocar Assim mesmo A óleo E mais uma colher De Uma colher De páprica Agora eu vou Transferir Um bocadinho Desta falinha E vou reservar Bom Vou reservar Aquele estante de gel Pronto Eu tenho aqui Essa mixagem De farinha e tempero Então eu vou Deixar aqui Também vocês repararam Que eu tenho Reservi também Que nunca tinha De farinha de trigo Vocês já vão saber O porquê Vou agora Aguardar Reservar aqui E vamos então Começar a empanar Para empanar Eu passo A vasilhinha Para este lado Aqui Passo isto Deixar Se eu consigo Mostrar Mais perto Pronto Fica assim Vai ficar assim Vou transferir Para ali Lembram que eu Gordei Mais uma Cadinha de trigo Nesta tigela Então eu vou Agora Agoitar Para usar Eu passo Nesta falinha Terrique esta tigela Coloco esta tigela Aqui Com ajuda A tampar Vamos Tampar E Agitar Muito bem Agitar Muito bem Agora vamos Tirar Fica assim Fica assim Vou então Passar para aqui Vou fazer este mesmo Processo Coloco Coloco Cеш Coloco Pass Coloco X Este é o segredo, vai ficar um frango estaladiço feito. Pessoal, já temos aqui as nossas asinhas já empanadas. Agora, vamos levar para fritar aquele lanter e vos pedirem que assista este vídeo até o final, tá bom? Então, vamos lá. Bem, pessoal, eu tenho aqui já o olho quente. Vou agora começar a fritar as nossas asinhas. Ela está sendo bastante sequinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, é importante que o olho não esteja muito quente, tá bom? Porque não vai queimar o gosto fraco. O olho não pode estar muito quente. Tem que fritar em fogo médio. Não pode ser em fogo alto. É muito importante isso. Bem, pessoal, temos aqui a nossa receita bem crocante, como eu disse no começo do vídeo. Eu até vou experimentar agora. Eu até vou experimentar agora abrir um, para vocês verem. Como é que é que vem? Tem suplemento. Bem, pessoal, vocês puderam reparar que uma receita que contém ali algumas etapas. É importante seguir essas etapas que eu vos mostrei aqui no vídeo. Parece difícil, mas não é nada difícil. É bastante fácil de fazer. Seguem este passo a passo que eu mostrei no vídeo. Vocês vão ter um resultado incrível. Então, eu recomendo que eu vou falar na casa de vocês, tá bom? Deem voltar aqui. Para me contar o resultado que vocês puderem obter, eu vou ficar muito feliz. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Um big beijo para todos vocês. Nos encontramos aqui no próximo vídeo.